Nós começamos a testar o projetor Vankyo E30T e eu já posso adiantar para vocês que ele tem nos surpreendido bem positivamente porque é um projetor compacto que está sendo vendido oficialmente aqui no Brasil com garantia de 12 meses e ainda consegue mandar muito bem nas imagens que ele nos entrega nas projeções. Só para vocês já terem uma noção melhor, eu liguei ao lado do projetor KP1, que é um projetor que você precisaria importar da China e no momento atual está custando até mais caro que o E30T. E em relação à qualidade, eu acho que os dois projetores conseguem mandar muito bem e em algumas cenas até o E30T consegue superar mesmo sendo um projetor mais barato. Então se vocês querem mais informações, querem ver o preço que esse projetor está sendo vendido aqui no Brasil, eu vou deixar o link no comentário fixado e em breve vai ter mais informações, mais vídeos sobre ele aqui no canal.